Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Eu espero que sim, bom, vamos lá, voltamos então aqui a nossa série maravilhosa de Geopolítico Simulator 4, a gente for mais ou menos por aqui, e bom, vamos lá, tá? A gente for mais ou menos no último episódio tentando ver algumas coisas em relação a nossa popularidade, agora que a gente tá com uma popularidade relativamente alta, a gente pode começar a pensar em como vamos utilizar ela para assumir o poder, tá? Então a primeira coisa que a gente vai dar uma olhadinha é uma dica que vocês deram, eu vou ver se realmente dá, que ela vai falar no ministro da defesa, que ele deve ser o chefe do exército aqui nesse caso, eu não sei se é a mesma coisa, tá? Eu acho que aqui não é o ministério da defesa, é o ministério do interior que é responsável por isso, mas só para eu dar uma olhadinha, não, não, tem da defesa mesmo, enfim, eu vou falar com ele, mas, tipo, Existe o general, tá? O comandante supremo, o marechal, o almirante, o... enfim, é... o cara que é responsável por todo o comando do exército, que não faz parte, ou melhor, que faz parte da cadeia de comando militar, ele é militar, ele não é civil, o ministro da defesa, ele é civil, tá? Enfim, tem um jeito de ver isso daqui sim, o ministro do interior também eu vou falar com ele, apesar de eles me odeiam, para falar a verdade, né? Então, hum... não vai influenciar muito. De qualquer forma, o que a gente vai dar uma... uma olhadinha aqui para fazer, tá? É... ele não tá dando dinheiro para as catástrofes, então... tá gerando ali um prejuízo de... relações públicas com ele muito grande. Beleza, você tá radiante, você... pedi a ele se demitir, não, fazer uma promessa. Pedir para colocá-lo em contato com o chefe das forças armadas, é, então vocês tinham razão, beleza? Eu não sei se ele vai querer isso aqui logo de cara, porque ele não tá feliz comigo. Ah, 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 we'll leave it at that, if you don't mind. Bye. Enfim, tem ali a Copa América de futebol, tá? Mas o que eu vou ter que ficar fazendo com ele? Vou ter que ficar, então, fazendo uma... uma série de entrevistas e falando sempre com ele, né? Pra... Pra... ver se eu consigo entrar em contato com o chefe militar, tá? Então vocês tinham razão, foi uma ótima ideia. Enfim, é... eles tão querendo aumentar a taxa pra turista entrar no país. Se eu não me engano, os partidos de esquerda, eles são a favores disso. Né? Entre aspas, aqui tá mais ou menos. Eu gostaria de ser contrário a isso daqui, tá? Porque vai influenciar muito a parte de turismo. Mas, pra falar a verdade, a opinião do público é... Meio a meio, vamos dizer assim. 50% do partido é contra. Eu votaria isso aqui a favor. Tá? Acho que eu vou votar a favor, sim. Dá mais imposto. Aumenta o poder do estado. Pelo menos, por enquanto, eu faço isso. Enfim, oferecer um café, uma taça de champanhe. Você está radiante. E vamos conversar novamente lá no dia 3, tá? Muito obrigado. Pera, quem é você? Ah, não. Ele é do interior. Não, não. Eu não quero falar contigo, não, tio. Foi mal. Não era contigo, não. Era com o outro. Enfim, não tem problema não. Eu fico cantando todo mundo mesmo. Tá subado. Tá de boa. Tá, então. 1º de julho é o outro balanço fiscal. Que custou uma terça. Não me engano, é 1º de abril, 1º de julho, 1º de outubro e 1º de janeiro. Aí existem as suas fiscais. Casualmente a gente foi contra, tá? Realmente era o que dava pra gente fazer. Não, é tipo, apesar de todo mundo ser contrário a isso, contra o mundo do meu partido, é claro. É, não teria como eu fazer nada ou ia passar de qualquer jeito e isso ainda ia reduzir a minha relação com os outros, os outros membros dos outros partidos, né? Então, tipo, foi melhor a gente ficar neutro nessa, tá? É melhor não ter falado nada. De qualquer forma, a taxa pra entrar no, o turista entrar no país, cara, é complicado porque, tipo, o turismo aqui é influenciado por duas coisas muito importantes. A moeda, beleza? Quão valorizada é a moeda e também segurança. Tá, se o país não é seguro, eles não vão querer vir pra cá. Enfim, eu vou falar com ele novamente no futuro. Tá, e eu tô vendo que ele não gosta muito de bajulação, né? Ele, a resposta que ele deu lá não foi lá muito boa, não. De qualquer forma, o que a gente vai fazer aqui, então, tá? Eu tô financiando bastante as forças, opa, complexo multiesportivo de 15 mil, é, 15 mil lugares. Olha, isso aqui deve dar uma boa popularidade pra ele, né? Vamos ver como é que isso aqui vai ficar depois. Ele ainda assim, ele tá com uma popularidade muito baixa. O meu financiamento de grupos... Aqui, foram 2 milhões, né? 56%. Então, esse financiamento daqui, ele é bom pra gente por causa das revoltas que a gente vai fazer, tá? Mas, ainda assim, o que acontece? Aqui eu votei a favor, né? Acabou passando. Mas, ainda assim, a gente tá muito longe disso daqui, pra falar a verdade. Tá precisando de um evento aqui que ele vai fazer, tipo... Sei lá, um evento assim, muito catastrófico, porque dá pra gente utilizar como pretexto pra organizar uma revolução. Tá, ele ainda tá... Mer. Eu vou fazer um teste aqui. Vou dizer que ele tá... Radiante. Ah, não. Isso aqui aumenta, assim, mesmo a avaliação sobre mim quando eu faço isso. Tá, tudo bem. Vou continuar fazendo isso, então. Mesmo que ele não goste muito, vou continuar bajulhando. Paciência. É o jeito que dá pra fazer. Tá, eu acho que é no dia 16, né? Que vai ter surgido novamente. Então, enfim. Aqui eu tenho que esperar o imposto sobre imóvel. Vamos lá. Ele tá querendo aumentar isso daqui. Entre aspas, do ponto de vista social, as pessoas seriam favoráveis. As pessoas seriam, é, favoráveis e contrárias. Eu vou recomendar o voto contra, tá? E eu vou organizar um protesto. Aqui é uma manifestação simples, tá? Isso aqui deve reduzir um pouquinho a popularidade dele. Deve aumentar um pouquinho a minha, já que a população era contrária a esse tipo de proposta. Mas ainda assim, não deve ser nada significante. É, teve 1.200 ali que estão... Que vieram, aquilo parece que não mudou nada, né? Mais 0.6, é praticamente insignificante. Ele é 0.3. É, realmente insignificante. Não preciso nem me preocupar muito com isso. A gente vai ter que focar no resto. Enfim, problema não. Agora, a gente precisa conseguir mais pessoas aqui pro nosso partido. Enquanto tiver uma popularidade alta, À medida que o tempo vai passando, Mais e mais pessoas adentram no partido. Então, entre aspas, isso é uma coisa boa. Só que... Eu tô precisando dar uma agilizada nisso daqui. Não dá. Uma hora ou outra isso aqui vai... Eu tô esperando lá em 2020, mais ou menos, A gente conseguir, é... Pegar o poder. Graça de champanhe. Dizia que ele está radiante. Tá, continua neutro ali. Tudo bem. Vamos, obviamente, Falar com ele no futuro. Dia 30? Tá. Daqui a 8 dias. Tá suave. Polícia e Departamento de Crimes Morais. Ele tá aumentando isso daqui, cara. Eu acho que a opinião pública é a favor, velho. Crimes morais? Eu não sei que tipo de crime moral seria aqui no Brasil, Pra falar a verdade. Né? Eu não sei se existe um crime moral aqui. Acho que talvez o único crime moral deveria ser, talvez, a maconha. O uso de drogas, talvez, né? Mas... Tem uma área específica pra isso no Departamento de Segurança. Não sei exatamente o que que seria aqui. Tá, ele ainda tá neutro ali comigo, né? Deixa eu ver se ele já aceita. Tá, ele já aceita. Eu não preciso ficar tão felizinho ali com ele, não. Então, tudo bem. Eu vou mesmo assim garantir mais uma relação ali comigo com ele. Tá? Mas agora que ele aceita... Eu entrar em contato com o chefe das Forças Armadas? Por que não aproveitar? E eu vou só ver aqui como é que isso aqui vai ficar. Quando que vai aparecer aqui o chefe das Forças Armadas? Ou será que eu tenho que vir aqui? Militar. Ah, eu tenho que falar com ele. Tudo bem. Ok. Achei que ele ia organizar, né? Tá, tudo bem. Fernando Algos. Tá, vamos conversar com ele bastante, por sinal. Pra melhorar nossa relação com ele. É verdade, é a primeira vez que eu faço isso daqui com o mandando em Forças Armadas. Não sei o que tipo de opções dá pra eu ter aqui. Oferecer um café, uma taça de champanhe. Nossa, não precisa ficar assim tão triste. Você está radiante, Fernando. Seu melhor, Fernando. Bom, vou falar contigo depois também, Fernando. Você não vai fugir de mim, não. É, mas tipo, mesmo ele ficando feliz comigo. Eu não tô vendo aqui nenhuma relação que dê pra gente utilizar. Pra ele organizar um golpe de estado com a gente. Estoque de radares. Ele tá aumentando o radar. Opinião pública é favorável. Então eu vou votar a favor também. Apesar de eu, o parlamento não tá muito feliz com... Ou melhor, o meu partido não ser muito favorável a isso daí, não. Tá, o secretário adjunto não vai votar da mesma forma, mas é problema dele. Pelo menos isso aqui aumenta um pouquinho em relação a mim. É, ele ganhou um pouquinho de popularidade com isso, né? Bom, vamos falar com o Fernando novamente. Uma taça de champanhe, uma... Junto com o café. E você está radiante. E você é o melhor, Fernando. Continua ele tristinho comigo. Beleza, tô falando com ele de novo, tá? Mas eu tô vendo que isso aqui não tá mudando muito não a minha relação com ele. Não, até que mudou. Beleza, mudou uma vez. Eu vou ter que fazer isso aqui várias vezes pra falar a verdade até mudar a minha relação com ele. Isso aqui eu não preciso mostrar muito não, né? Dá pra eu ir adiantando enquanto faço isso. Agora. Fazeram uma pesquisa, agentes e detetives me ver se ele era uma figura chave, lançaram uma campanha de ganhação de fundos do partido. Eu posso fazer isso aqui novamente, né? Mas eu já fiz uma. Eu acho que se eu fizer outra no mesmo ano, isso aqui não vai lá me ajudar muito não. Enfim, eu tô precisando de ação dele, esse presidente tá muito parado. Já tá ali mais ou menos neutro ali comigo, vou continuar fazendo isso. Estabeleceu os toques de radares? Tá, obviamente foi a favor, né? A gente acabou ficando 53% a favor por causa da minha recomendação. Que eu lembro um pouquinho a minha relação com a popularidade do público, né? Mas mesmo assim, eu não tô esperando eu subir alguma coisa, né? Derrota esportiva, ganhou mais 6, não faz sentido. Isso aqui deve ter sido a descoberta científica, né? E meio que trocou os dois. Enfim, a descoberta científica realmente faz isso, ela aumenta bastante a popularidade. Mas tem que achar algum jeito ali de continuar isso daqui. Combate à discriminação no emprego, então ele tá reduzindo isso daqui, tá? Eu acho que isso aqui pra gente é excelente de eu criticar. Então vambora, então, fazer aqui uma ação. Lançar ações de protesto. Manifestação em estado de todo o país, tá? E criticar o chefe de estado em determinado assunto e emprego. Crítica na televisão e crítica na mídia. Parecer favorável, tá? Então vai ter o protesto de todo o país, beleza? Cara, eu ainda não tô satisfeito que eu não tenho braço, velho. Enfim, deixa eu ver aqui. Ó, 148 mil, tá? Não é muito. Na verdade é bem pequeno. Mas eu acho que é maior do que da última vez que teve. Deixa eu ver aqui. Ah, ele tá ficando felizinho comigo. Vamos continuar falando com ele, então. Ele gosta de ser bajulado. Ele gosta. Eu tô tentando encerrar, só que... Ah, pronto, já foi. Beleza, então. A crítica que eu fiz a ele no emprego deu uma boa popularidade pra mim. Mas ainda assim eu tô travado ali em 85. Beleza. Tá, isso na verdade, eu preciso permanecer isso aqui constantemente pra falar a verdade, tá? Não dá pra ser só um protesto e ficar por isso mesmo. Tem que ser algo constante. Apesar de... O presidente tá muito parado, ele tá ficando muito quieto. Eu preciso que ele faça alguma coisa aqui que dê realmente pra gente organizar um protesto muito grande na capital. Porque se isso acontecer, é quando a gente consegue fazer uma verdadeira revolução. A gente tá em 86%, é aquilo que eu falei. Eu preciso pelo menos chegar acima de 90%. Altera a pensão mínima de aposentadoria. Tá, então nesse caso aqui ele tá aumentando. Então, obviamente, a população é favorável. Obviamente eu vou ter que votar a favor a isso. E isso é um problema pra mim porque ele tá começando a entender como é que tá funcionando o jogo político aqui, né? Ele tá começando a utilizar um certo populismo pra aumentar a popularidade dele. E eu preciso me preocupar com isso, porque é isso que eu tô querendo fazer. Né? Então, tipo, isso aqui é algo que eu vou votar a favor, é claro. E ele acaba ganhando um pouquinho de popularidade por causa disso. Óbvio. Né? Enfim. O jogo não decidiu ainda se eu tenho 85 ou 86. Ele sobe e desce, sobe e desce ali o tempo inteiro. Ok, vamos. Ah, o Coelho já... Ele tá começando a ficar felizinho comigo, né? Bom, a gente tá em 1º de setembro. Vai chegar até no dia 7 ali. Eu acho que não tem como a gente fazer nenhum tipo de... Movimento social perto da independência. Eu acho que isso é mais só pro chefe de estado. Nossa, a quantidade de vezes que eu falei com ele hoje, velho. Ou ele hoje não, ele no... No ano, pros credo. Ô, coisinha. Carente de atenção. Chegando ali perto de outubro... É o primeiro que a gente tá em setembro, né? Mas chegando ali perto de outubro, eu vou ter que falar de novo com os... Bilionários. Pra perguntar se eles vão querer financiar o Parachito novamente. Né? Ganhar mais 2 bilhões... 2 milhões aí pra mim vai ser interessante. Enfim, deixa eu ver como é que eles estão pra falar a verdade. Calma aí, homens de negócios. Tá, os dois ali tão mais ou menos em relação a mim, né? Eu já vou falar com eles direto. Tá, a popularidade dele desceu um pouquinho. O jogo não tá... Ah não, é por causa de compensação de catástrofe. Esquece. Não é o meu caso aqui. O meu caso ele tá subindo e descendo o tempo inteiro. Não sei se ele quer ficar em 85 ou 86. Segurança social. Vamos lá então. O que ele tá fazendo? Tem um valor aqui de 1,64, né? Ele tá indo pra 1,81. Tá aumentando o número de médicos. É. Pode... Isso pode aumentar a popularidade dele um pouco. Tá, ele tá começando a entender como é que funciona o jogo. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar a popularidade dele. Foi pra 21. Beleza. Alterar a pensão. A gente foi favorável. Tudo bem. Ofereceram um campanha. O campanha não. O champanhe. Você tá radiante. É falar bem de mim em público? Não. Mais rico, mais generoso. Beleza. Ele já financia. Então não precisa esperar até outubro não. Eles já podem fazer isso aqui novamente. Fazer a mesma coisa aqui. Não. 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 Não vai. Não vai. Não vai. Velho, que porra tá acontecendo? Caralho. Não. Não. Ai, vamos lá. Você é o mais rico e... Financei o meu partido. Mas que bosta, velho. Mas que bosta. Que que está acontecendo? Bom, deixa eu falar com ele ali de novo. Que porcaria, velho. Eu não me conformo ainda. Tô inconformado. Tá, agora ele já tá muito feliz comigo. Eu vou falar só mais uma vez com ele. Mas que porcaria, velho. Caceta. Não. Não. Ah, um foi um milhão. Beleza? Vou ver quanto é que vai ser o outro. Velho. Não. Transferência de 544. Não. 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 Ai, que porcaria. Vamos lá. Última vez aqui. Agora eu quero ver o seguinte. Não. Ok. Pedir a ele para tomar o poder pela força e nomeá-lo chefe de estado. Tá. Como ele já tá muito favorável aqui comigo. Eu acho que essa é uma hora muito interessante pra gente fazer isso, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar com ele mais uma vez no dia 17. E vamos organizar aqui um golpe de estado. O I é botar o partido... É, colocar o partido na ilegalidade, né? A gente virar um grupo, entre aspas, terrorista. Um grupo revolucionário. Vamos dizer assim. Um grupo revolucionário. Pra gente tomar o poder à força. Mas eu acho que tem como fazer isso com o exército. Então isso se torna muito mais interessante. Tá? Eu não preciso entrar na ilegalidade. Dá pra gente organizar aqui uma coisinha. Ele tá querendo botar em 19 ali as carteiras. Deixa eu ver como é que... Bom, todo mundo é contrário a isso, tá? Então eu não vou arriscar a perder a popularidade com o partido. Beleza? Mas eu não sei se a população vai gostar disso. Então eu não vou criticar nem fazer nenhum tipo de relação. Só vou votar contra. Vamos lá falar com ele. E pedir para tomar o poder pela força do meu chefe de estado. Eu não sei quais são as condições. De repente ele tem que estar com uma baixa popularidade, o chefe de estado. Né? A decisão dele ali, pra mim, não teve muita diferença não. Pra ele aumentou um pouco a popularidade. Não vai passar, tá? Então não passando, ele perde um pouco de popularidade. Ele vai perdendo apoio no congresso. Tá? Isso aqui vai ser votado no dia 24. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Obviamente eu sei que eles vão ser contrários. Beleza? Vai chegar agora dia 24. Vamos ver aqui como é que isso aqui vai ficar. Ele tá com 24, exatamente, né? Vamos ver ali como é que vai ficar a sessão da... Dos votos. Ué, não foi? Obviamente tudo foi contrário, beleza? Ele perdeu só um de popularidade? Foi ali pra 23. Obviamente tá. É, é isso daí. Agora, eu quero saber quais são as relações, quais são as condições que eu preciso ter por chefe de estado pra... Pra isso daqui. Ué, foi pra 36? Ah, outra descoberta científica, é claro. Opa, determinar o poder do parlamento. Ele quer votar em votar leis, mas não... Mas não moção de censura. Isso aqui é perfeito. Vamos lá. Recomendação de voto. Voto contra. Vamos organizar uma ação de protesto. Nossa, isso aqui era perfeito. Era justamente o que eu tava querendo. Calma. É, aqui são totalmente contrários, né? E vamos lá. Ação de protesto. Eu vou iniciar uma ação com o meu partido para protesto na capital. Eu também vou criticar a lei na mídia, tá? E agora é a hora da gente começar a fazer uma ação... Incentivar a organização a lançar uma ação de protesto. Fazer com todos aqui, pra falar a verdade. Tá? Isso aqui vai demorar. Vou fazer com todos aqui rapidinho, a gente já volta. Pera aí. Beleza, então. Consegui fazer com todos, tá? Isso aqui provavelmente não vai passar. Provavelmente, eu espero. Enfim. É, obviamente isso aqui aumentou muito a minha popularidade. Mais 12, perfeito. Enfim. Para ser favorável aqui, muitas das pessoas vão começar a... Caminho errado, caminho errado. Tá. É muita gente que eu falei. Não importa o que você pensa. Sua opinião é de nenhum interesse para nós. Nós já temos muitas indiferenças de opinião. Isso não vai dar razão para desprezá-lo. É um cara que já não tá muito contente comigo, né? Esse cara aqui é a mesma coisa. Então, tipo, eles não tão... Para eles é indiferente, tá? Enfim. Caminho errado. Estou vendo aqui quais que vão me apoiar, velho. Parece que não tem ninguém aqui que está apoiando. Se teve um ou dois ali. Calma aí. Não importa o que você pensa. Caminho errado. Opa, pareci favorável. Da família não quer saber. Reação exagerada. Como assim caminho errado, velho? O cara está querendo acabar com o parlamento. Óbvio que a gente quer fazer o mesmo, mas... Que caceta. É, todo mundo pistola. Vambora. Parecer favorável. Tem muita gente aqui pistola comigo. Caraca, é muita coisa mesmo. Caminho errado, caminho errado. Parecer favorável. Língua dos sindicatos. Pede por um dia de protesto. União sindical também. E beleza, tá. Eu tive aqui alguns apoios, né. Deixa eu ver aqui como é que está em relação. 122 mil, tá. Esse aqui é... 350 mil. Agora aqui em Brasília, que teve a maior parte, né. A maior parte dos protestos. Esse aqui eu vou aparecer na mídia e vou... Falar sobre... Pra eles virem, né. Beleza, então. É, eu vou aproveitar esse... Esse processo aqui. Que está acontecendo. Pra eu falar com o chefe de estado. Ou melhor, o chefe das forças armadas. De repente isso faz com que ele... É, tem as condições feitas, né. Pra ele... Pra ele organizar um golpe. Beleza, então. Tô com quantos ali? 641. Isso aqui ainda é pouco. Minha popularidade tá muito alta. Se o chefe de estado não quiser isso daqui... Talvez no próximo episódio eu bote... Hum... O partido na ilegalidade. Tá, a maioria daqui... Pra falar a verdade, não... Não fez muita coisa, não. Vamos lá. Oferecer um café... Taça de champanhe... Radiante... Você é o melhor. Ah, eu tenho que falar com ele mais algumas vezes. Tudo bem. Eu vou falar com ele mais no dia... No dia primeiro e no dia três. Tá, e eu vou ver se eu volto a ter uma relação boa com ele. O ponto suficiente da gente... Se eu botar no dia onze, né. Da gente garantir aí uma revolução. Se ele não quiser, eu vou botar o partido na ilegalidade. Para a gente iniciar a revolução de uma forma mais indireta. Vamos ver aqui. Tá, ele ainda não tá completamente feliz comigo. Falta dois dias aí pra gente dar uma olhadinha. Vamos lá falar com ele de novo. Oferecer um café, uma taça de champanhe. Se ele está radiante ou você não melhora? Tá, ele tá feliz agora. Mais um dia aí deve ser o suficiente pra gente organizar. Vambora então. Deixa eu ver aqui como é que tá o protesto. Tá em 825 pessoas. Ainda é baixo. Mas tá pra gente organizar uma coisa aí. Eu vou ver se isso aqui é o ideal pra ele. Opa, tá tendo manifestações. 280 mil e o outro é... 290, beleza. Os protestos estão voltando. Opa, é o de baixo então? Oferecer um café. É, bugou. Aquele lá de cima na verdade foi o que... É, bugou. Tá, bugou. O que tava ali de cima era o novo. Mas não era o novo pra falar a verdade. Ô caceto, dei quando isso acontece, velho. Não dá pra eu fechar. Ah, não dá pra eu fechar, velho. Tá, vai ficar assim, tudo bem. Esse era a reunião. Não consigo fechar, é isso aí. Dane-se. Caraca, fecha essa bota. Ah, travado pelo jogo. Beleza, muito bom. Gostoso, gostei, gostei, gostei. Gostei, é boa piada. Ah, finalmente. Vamos lá. Taça de champanhe, se está radiante. Você é o melhor, se não é nada. Tá, mas não tá aparecendo aqui o... Pra gente declarar uma revolução, né? Tudo bem, eu vou ver isso aqui então no próximo episódio. Galerinha, todos vocês que acompanham até aqui, de verdade. Muito obrigado por você. Muito obrigado por tudo a vocês. Então, como eu expliquei no vídeo do Crusader Kings, eu explico agora novamente. Agora nós comemoramos Iul, beleza? Geralmente é no dia 21 de dezembro até o dia 2 de janeiro. No hemisfério norte, é claro. Aqui no hemisfério sul, de vez em quando algumas pessoas fazem no dia 21 de junho, mas não é o nosso caso. Então, provavelmente, eu vou ficar sem o computador, que significa que eu não vou conseguir fazer mais episódios nesse meio tempo, né? Então, caso... Eu vou continuar falando com vocês no Discord ou até mesmo na comunidade do YouTube, sem o menor problema. A gente vai continuar em contato. Mas, queria agradecer demais a vocês por esse ano. Esse ano foi uma maravilha, beleza? O canal foi fantástico. Vocês se engajaram muito aqui. Vocês gostaram pra caramba e eu também. Então, de verdade, galerinha, muito obrigado a todos vocês. Falo isso de coração. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou então. Até... Até mais.